Tá, 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 é isso aí pesado, agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta A gente fez a lona encerrada com segredo, que ela fica molinha e dura 4 vezes mais, 4 vezes mais que as outras lonas E pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia, a Casa Cinta soma a marca Lona e Ciazera, viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona Então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar 4 vezes mais, ela tem o dobro de qualquer outra marca ligada de lona E também o melhor preço do Brasil, se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerrada dos outros caras Nós damos uma rede de contenção de graça, rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil Cinta, catrata e corda olhada é aqui na Casa Cinta Então marque já o telefone é 419-9704, nós entregamos em Brasília Brasília inteiro, pode mandar que nós entregamos, Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina Mas cobrir o preço de lona encerrada em qualquer lugar Chega, desconto a R$ 1.000, R$ 1.200, que é o mais barato, que é pra ajudar o caminhoneiro E o caminhoneiro ajudar a nós A polícia que eu já passei recentemente Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar Com a traseira no alto E o brigadinho no asfalto Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso E o caminhão aqui ato Compreenda por favor Pro certo é que eu vou Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Titanic, Titanic, Titanic Olha o tio Quequinho Já chegou o tio Quequinho aqui pra Tomar-lhe um café Que já vão acelerar pro Lindo e Belo Brasília, né, Keco? Já tá tarde, já umas nove e pouco, né, ou não? Quase dez horas Já, e o camarão de novo, ó, gurizada Graças a Deus, olha o senhorinho, ó Hoje é quinta pra sexta E são em busca da terceira da semana Os gurizão, graças a Deus, né, Keco? Somente agradecer muito, né? Somente agradecer a Lindo e Belo e Garache, né, Keco? Que ajuda muito nós lá, o Nilsão, né? Deus abençoe, né? Já enchei o barrigão e agora o couro vai comer, né? Cê dá doida Olha o bisão, hein? Olha, avisado Aqui os dias eu já vou começar A rifinha do Do camarão de vocês, ó Tá sujo? Nem anda, né, gurizada? Eu comprei mesmo Porque vai ser de vocês, ó Vai ser de um de vocês Cabeza de Deus, né, senhorinho? Né, Keco? De repente vai ser até do queco, né, Keco? É, o camarão Vai pra dentro, Pipoca Vai pra dentro, Pipoca Olha lá A Joaninha Olha aí o Keco Eu vou fechar, ô camarão Porque se não Pipoca assarta fora Olha aí, a Joaninha Ah, que doidão Tá lá de novo, cara Safadão 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 que vai Safadão vai Safadão Vai de novo pra mecânica ou não? Não vai embora Safadão ia mais embora Tá pra mecânica agora, gurizada Troca de sensor Troca de sensor Atualização Soft A da Kombi Troca o sensor do Do camarão Que não tá muito bom E mexer na turbina do Keco E mexer na turbina do Keco Olha, padrão Fica quieto, Pipoca Fica quieto, Pipoca Aqui tem uma sombrinha, gurizada Pra deixar a Joaninha Arvorezinha aí Dá pra ficar de boa Acho que eu tô com uma bolsa furada Já, ó Aí, ó Já Murchou um pouco as bolsas Ó Meu, padrão Quecão e camarão Já subi na polina de Bela Brasília Aqui tem umas árvores Que eu tô morando Eu tô morando aqui Nessa casa aqui, ó Que dão lindo e belo leme Nessa ruazinha Bem boa Essa ruazinha aqui, ó Aqui é doidão Fica toda noite lá Acendando vela Fazendo macumba Que doido Acabou que eu Vou tocar eles lá Conhecido ligou Do alternador O alemão disse É alternador A gente tá acusando Muita vontade Quem tem de costelete É um safadão Passou na boca Pegou alternador Já troquei O legal já foi Na hora de virilhado Ai, eu fui dar ali um pau Peguei mexidinho Fuscão Damos pra uns Trezentos cavalos Mas não tem Mas era bom Camarão Não deixou nada de piso Pra nós carregar Era pra eu carregar O camarão quis levar tudo Né, Queco? Ele deixou um pouco Pra nós, né? É Eu só vou nem pro Queco Olha lá O Queco só tá com o penduriqui Esse camarão, hein? E aí, patrão Só hora, Belréia É nóis Boa noite Sabe o que tu faz Com o detrás? É Aqui o detrás É mais complicadinho Pra trocar Pode trocar Um dois de alto É, então Eu tenho que tirar ela Ou o compressor, né? Não é 15 Senão tem que fazer uma chave Não é fácil É mesmo Que eu já saí tarde Daqui Pra cá Pra amanhã, né? Vocês vão carregar Recife amanhã, né? Um Recife Com carouro É, Queco Tem que se botar Vou acompanhar Esse aí é do Thiago Vou acompanhar o camarão Que eu dou conta Tentar acompanhar ele Esse aí é do Thiago Eu tenho que devolver pra ele Ô, troca Então, ele Prestou esse aí, é É do camarão Tá louco O homem corre demais Tô fazendo as ideias É, vai É, eu é E não abaixa nada, né, Camerão Com peso esse aí, né? Com o que? Ela é boa o molejão dele, né? O baixo ainda é uns quatro dedinhos só É, o pouquinho todo cabelo abaixo Também fica grudado o batente no coino Aqui na frente Mas ele é macio ainda Ô, Bada, sentiu o teu cheiro agora aqui Sentiu o teu cheirinho É, agora eu lembrei É, o Bada já tinha tomado banho, né? São Gabriel, o Bada disse assim Eu posso ficar três dias sem tomar banho Que eu tenho cheirinho de neném Cheirinho de neném Ô, Bada Cheirinho de neném Agora eu senti o cheirinho de neném aqui Olha o cheirinho de neném aqui Vai Aí, ó O cabarão já quando começa Quando fica uma semana sem dormir Já fica ferminho, né? Ele fica tudo ferminho As mochilhas, tudo A testa, tudo, ó, cabarão Pode fazer o que? Tem que trabalhar, né, cabarão? É assim mesmo O cabarão corria atrás Tem que se botar, né? Não tem o que fazer, né? Pode dar as finas também Não podemos Aparecer Quem comprou novo esse sensorzinho também Ou cabarão? Novo, não vou Tem uma embalagem aí, né? O verbo, lá em Campinas Aham Aqui Como é que tu sei aquele dia Bada que tu abriu a minha caixa Tu me olhou Olhou a junta da caixa Da aqui do Iton É Como é? Iton? Gendo aí, né? O gozinha Eu quero que ele botar Embora aí Meu, meu Não é o leite Não, isso Não é o saquinho É, tubarão Só o ouro? Só o ouro, graças a Deus Só o ouro, periquito Como é que é o nome do periquitão, hein? William William Só o ouro, graças a Deus, hein? Ô, safadão O que vai que fazer aí? Ô, bagulho Mas esse final é o meu mesmo, não O Teouto tá aí ou não? Não, tá lá com o Tiago Mas é final 10 É, não, é a mesma Acho que o daqui de trás é 11 Que daí é o compridinho, né? Ele sai aqui o O fio O pluguezinho Joga aqui, Té Aqui, você já pode sair ali Não precisa manobrar Dobra a primeira esquerda ali Já sai na pistona dupla Reta até o final e já sai lá na enguera É, o reto também sai na rotatória Atrás do poço, né? É, mas nem precisa aqui, ó Não Dobrou a primeira esquerda ali Pega a primeira direita Sempre reto Só contorna ali no poço, ali na frente Ó, vou soltar um peitinho Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Ó, e daí derreto Sai lá na enguera Vocês tá ligado já, né, cabrão? Por onde que eu te ensinei Que é o meu, ó Reto sempre a vinda dona do Do lago Pista dupla, né? Na enguera daí é com nós Pai, agora vocês estão em casa E o coro come Eles não tão muito preocupados, né, gurizada, pá? Dez horas da noite Tô aqui no leme ainda Pra tá lá em Brasília Amanhã já cedo Pra descarregar e carregar da tarde Hã? Eles tão indo no sentido Brasília Vão pra Brasília É, o safadão tem assim, hein? É, o safadão É o cara que dá o pit-top Pra gurizada, né, pai? Quer que dê uma coçada no baguar? Eu tenho a senha, né, meu filho No costelete, não se aguenta, né? Tem que dar um toquezinho, né? Dá uma coçada aí Caminhoneiro que dá dá uma coçada no... Não é no baguar coçada, né? Vai trocar, porque eu comprei o silicone pra passar Dá um toquezinho Não, mas tu sabe trocar a viscosa? Não, eu não sei, velho Não, então nós vamos trocar agora Não, mas tu tá atrasado, velho Não, não, só que nem nós vamos trocar Vamos trocar a viscosa Trocar uma mangueirinha agora, Alexandre? Original Depois fiquemos naquele mesmo dia Depois fiquemos na balança lá Depois tudo esperando, né? Ah, é mesmo, é É Tô ajeitando É, devagarzinho Eu acho que a gente tem mais para-choque Poder saciar bem a mangueira ali Ainda já aproveitado de limpar o radiador Vamos botar o radiador amanhã Até meia-noite ainda dá horário Passa o Brasil, até Ah, claro, velho Como é que fala aí? O overdrive aí, né, meu? Ninguém pega mesmo, né? Passando Passando os federa de Passando os federa de É, que é de cristalina, pelo menos tem umas oi, né? Não, é, eu sei Não, é, o catalão Já fez com 18 mil quilos de vida Queco, ó Tu tá com quantos anos já? Eu fui lá lá no plantatório Queco, tá com quantos anos já? Quantos anos tem? Eu? É É Tu tem o que? É 41, né, Queco? 40 40, né? O Bardal, é o camarão O camarão vem com a sacola Terebite Eu tinha uma caixa Terebite Eu tinha uma caixa Terebite Deu 20 pra trocar Leva esse, toma esse Ah, depois vai ser acertei Terebite 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 O tempo de escola Tá louco, é massa demais Deu cedo ligando, pô E depois cheguei e bati tudo a carga, cara 19 mil quilos Era passeando em pirateira Bati tudo Só por Deus Que eu vou morrer Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Eu, cara, você risks Calma, cedo, queco, eu qua Não, cara, fica aí Aquele dia, sozinho O ganha muda, né? Aí ele não foi Até que quando eu ia Gilbert Hahahaha 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 Aquele dia que eu te mandei o vídeo, né Não, cara Tá bacana Nesta brananinha Está tão baixo? Não, é, mas Ele depois Vavana, ó Aqui, ó Que é o objetivo do ganho Do agrupamento Pode jogar o chão Vai usar essa aqui Tá bom tomar um zado de ouro